Ah, tô te ligando pra falar que não valeu Você deixar aquele pedacinho teu na minha cama Um fio de cabelo, toda desgrama aconteceu Nosso combinado era de ninguém se apaixonar Você joga sujo e tá querendo me ganhar facinho Olha o jeitinho, menina não sabe brincar, não brinca Vive cometendo crimes tão perfeitos Todos seus defeitos ficam lindos com esse teu jeito Meu Deus do céu, eu não aguento, eu não aguento Não vive esperando por algum deslize A qualquer momento ela tá aqui e me deixa sem jeito Meu Deus do céu, eu não aguento, eu não aguento Tô te ligando pra falar que não valeu Você deixar aquele pedacinho teu na minha cama Um fio de cabelo, toda desgrama aconteceu Nosso combinado era de ninguém se apaixonar Você joga sujo e tá querendo me ganhar facinho Olha o jeitinho, menina não sabe brincar, não brinca Vive cometendo crimes tão perfeitos Todos seus defeitos ficam lindos com esse teu jeito Meu Deus do céu, eu não aguento, eu não aguento Vive esperando por algum deslize A qualquer momento ela tá aqui e me deixa sem jeito Meu Deus do céu, eu não aguento Meu Deus do céu, eu não aguento, eu não aguento Vive cometendo crimes tão perfeitos Todos seus defeitos ficam lindos com esse teu jeito Meu Deus do céu, eu não aguento, eu não aguento A qualquer momento ela tá aqui e me deixa sem jeito Meu Deus do céu, eu não aguento, eu não aguento A qualquer momento ela tá aqui e me deixa sem jeito Meu Deus do céu, eu não aguento, eu não aguento